Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo do Bruno Berti, sarrador profissional E hoje eu vou fazer um react Aqui do canal Que é o Zanillo, o Zanella Pichando a minha i8, meu carro E o meu irmão Só que eu tenho uma presença ilustre aqui pra vocês Pode vir pra cá Gustavinho! Opa! Que bom! Rapaziada, Gustavinho agora vai fazer as edições do meu canal Certo? Então se ficar uma bosta Já pode reclamar pra ele aqui Hashtag ficou uma bosta Mas o cara é monstro, eu tenho certeza que ele vai representar E agora não vai pra cima, tá ligado? Vai fazer altas viagens, vai gravar altas filmes Vai ter no canal aí Nossa, vai ter vários mil e o banco vai ficar de verdade, né? Mas o que interessa é reagir ao Zanella Pichando no carro Você viu esse vídeo? Já viu? Mano, eu não cheguei a ver, mas me falaram que Mano, moleque, esse bom é muito caro Foi uma história, uma fita, mano Mas isso daí não pode deixar barato Mano, vamos reagir porque eu tô ficando estressado só de pensar Teve vingança, ele se vingou, vinguei dele Os fãs dele estão me atacando Os meus estão atacando deles E eu quero que você comentem aí Se esse é hashtag Team Irmãos Bert Ou hashtag Team Zanella Comenta aí embaixo E vamos começar aqui, ó Começar o título E se você gosta de vídeos de react A gente tá pensando que tá fazendo umas lives, né? Reagindo outros canais, né Gustavinho? Mano, tem vários canais aí que a gente vai estar conversando Pra ver se a pessoa libera Não vai partir pra cima, não vai partir pra cima E é isso O que interessa, já deixa o like nesse vídeo Comenta a hashtag Team Irmãos Bert Ou Team Zanella E mano, só pra avisar que tipo A gente é amigo tudo, né? Se dá mó bem, né? Isso é uma treta de verdade Quando liga as câmeras É tipo um campo minado De batalha Vira uma guerra Vira uma guerra, tá ligado? Então só pra vocês entenderem Nós é de gol Nós é amigo Nós é parceiro Só que o YouTube É real Pegou, começou a gravar Tá ali na resinha Tá ali na resinha Tá um negócio legal Agora ligou a câmera Já vira guerra É como se fosse aquele GTRP Ligou a câmera É o modo RP É É o modo foda-se, tá ligado? Daí é um se vingando do outro Já virou anti-RP ali E marcha Olha lá o Zanelinha Lindo, fofo Esse aqui é o Zanelinha E o amigo dele é o Adur Tá ligado, né? Olha os cria Os cria de condomínio É os cria E o Adur sofreu na nossa mão Porque nós se vingou Nós fez Colocou ele em ponta-cabeça Fez ele escovar o carro Com o cabelo dele Tá ligado? Com aquele cabeludinho, mano A gente já sabe Que morre Os irmãos dele A gente tem uma cara de atentado, né, mano? Olha lá Mas vocês pegaram a placa dele? Peguei a placa Comecei Mano, eu me meti o louco, rapaziada Eu me meti o louco de verdade Eu entrei no condomínio do cara Sem ele saber Porque outra pessoa me liberou Entrei na casa dele do nada Nunca tinha gravado com ele A gente só tinha combinado Uma época de gravar Mas não deu certo, tá ligado? Ele nem sabia o que eu tava na cidade dele Pro, brotei, tá ligado? Falei, vou meter o louco Vou gravando Ele sabe que depois que desligou as câmeras A gente tenta lá fazer as pauses, pá Mas gravando Não tem como É, não tem como Vamos lá Vamos seguir Os moleques atentados, mas não tem como É o seguinte Uel, uel, uel O cara já levou uma aqui, beleza? Vamos fazer um negocinho Que negocinho? Um negocinho Que negocinho? A gente vai jogar um baronzinho Porque eu acabei de ver os stories deles Que eles estão no McDonald's Esse moleque já foi na intenção Foi na maldade Esse dia a gente acordou cedo pra gravar, rapaziada E eu postei um stories no McDonald's, tá ligado? Ele viu que eu tava lá Isso é perto em Londrina Tipo, é 10 minutos, 15 minutos, qualquer lugar Da casa mesmo ali pra ele chegar no Mac que eu tava Ele gastou 7 minutos, tá ligado? Então, tipo, ele conseguiu chegar E eu tava, o meu carro tava lá Daí, mano E uma coisa, ele não foi pela frente É, ele foi por trás Pulou, na verdade, uma grade Vocês tem que assistir o vídeo, mano A história completa Ó, o vídeo completo vai tá aqui embaixo É, o Gustavinho vai colocar a descrição aqui pra gente Pra vocês verem a história completa Pra vocês entenderem E depois assistir esse react E entender tudo Eu tava comendo Postei os stories E eles Olha o que eles vão fazer Ele tava com medo O Adur tá com medo O Adur tava com medo Tá, mas aí você pediu a tinta certa Aí que sai, né? Vamos A tinta certa Mano, depois Acompanhe esse vídeo completo Acompanhe aí Que depois eu vou Ficar a história toda dessa tinta, rapaziada Porque era de madrugada já E a gente não tinha conseguido tirar a tinta completa Deve ter que fazer várias fitas Mano, não pula esse vídeo Vê ele completo Pra vocês entenderem Tô feliz Mano, e eu não vou ser igual eles Que vou entrar aqui no Flávio Eu vou escrever o meu nome Eu também Você escreve em um Eu escrevo em outro Eu sou os meus Tá ligado O cara teve cara de pau ainda, mano É, pichou o nome dele, tá ligado? Pra gente saber já que era ele Caralho, esse moleque é o magrão, mano Esse Zanilo é resíduo demais, é Ele é magrinho, rapaziada Mas é firmeza Bonitão, gatão A Vini Olha os caras, mano Os caras chamaram o Adur Que foi na casa do Zanela Pra trollagem E depois encontraram outro youtuber Que é o Vini Chamou o Adur Que daí zoou você Falando do Uauel Isso Chamou o Vini Nossa, os caras aprontaram Os caras foram resenha nesse vídeo, mano Ah, não sabia disso Foi então o Vini que trouxe as tintas, mano Cara, eu não tinha visto essa parte, mano Já coloca na lista Coloca na lista Mas antes de eu te falar Uma breve notícia aí Tem as chances do Zanela vir aqui pra mansão Só que ele falou que vai vir sem me avisar Então a gente vai ter que estar preparado Vai ter que deixar Vai ter que deixar Fazer uma Colocar as câmeras pela casa Sei lá Deixar uma trollagem pronta Porque eles vão atacar E já tem que virar de volta Fica ligado nos stories de todo mundo Que eles vão colar Nossa, limpinha, mano Tava linda Ah, que lindo Que o Vini é assim, mano Sabe quando é um desculpato, moleque? Sabe quando tem um cara desse? Não, mas não quero saber também O Zanela não tava nem aí pra quanto valia o carro Pra cor do carro Isso aqui não ia pichar Isso aqui não ia pichar Ele nem percebe Ele pichou, mano Vocês vão ver Olha a merda que vai ter Sabe, isso aqui é muito difícil sair, né? Eu sei que não sai Por isso que eu que vou pichar E vocês também Não, não Você Eu vou pra você Eu vou pra você Eu só gravo Você conhece os irmãos Beto, tio? Sim, pô Ele tava vindo pra cá andar Eles estão Não, caldeiro Nossa, chavei Nossa, chavei demais Eu posso ir no story direto, não Vieram Vieram na minha casa Ligaram a minha placa assim, viu? Entendeu? Deixaram uma baguncia no meu quarto E, mano Eu Isso eu fiz mesmo, tá ligado? Mas, puta, mano O que eles fizeram aqui foi sacanagem Mano, eu tenho de calma Olha agora Olha agora O que a gente tava fazendo E foi tudo culpa do Lucas Porque o Lucas ainda quis comer sorvete Eu não gosto só de comer um lanche Come um lanche Dois lanches Duas batatas Dois refri Água Daí tem aquela sobremesa Bananinha Flopada lá Tem sorvete Tava curtindo Tava aproveitando Tava aproveitando E isso deu tempo Dos caras, mano Olha o que os caras fez Olha a hora do sorvete Tava tomando sorvete Ó, escolhendo Eles foram ver vocês, eu acho Eles não podem nem ver a gente Ó, eles viram a cara de pau E filmam vocês ainda Olha lá o Lucas Chegou o sorvete O que é isso, Zanella? O que é isso, Zanella? O cara milionário, hein, fi Ó É, já aproveita já, mano Para acertar comigo aqui Se ficar alguma manchinha no carro Já que você tá ganhando bem Ó, mas praticamente O que ele tá falando aqui É se inscreve no canal E deixa o like Isso Boa Olha lá Vamos começar agora Marcha A gente tá deixando o carro mais lindo lá A gente tá deixando o carro mais lindo lá A gente tá deixando o carro mais lindo lá A gente tá deixando o carro mais lindo, sabe? Uma forma mais riva Ó, fala o objeto Quadrado, círculo ou coração? O pessoal não tava nos entendendo nada O que tava acontecendo, né? Esfacimento do médico, ó Nossa Nossa Qual que é a sensação De você ver seu carro E se não pichava Nossa, mano Dá vontade de pegar isso aqui E já usar as habilidades Tá ligado? Vou contar em você a raiva, Zé Dos anelos Ó Só um pouquinho, Zé Ó Só uma Só assim Só uma, só uma só Vai Nossa Nossa, que dó, mano Nossa Ele tá nem... As rodas, mano Olha aí Ele tá nem aí, mano Ai, eu mando levar a sério Já que eu vou pintar isso aí Mas, ó Como eu sou uma pessoa Vem educar Entende? Eu Vixe, que isso Sentou no meu carro Ainda bem que o cara é leve, mano Não acontece nada Se bater o vento, leva Ó, rapaz Eu ficava na câmera É pesado É Mas o play É juízo Não vai vir pra mim Não, mas... O Adur Filma aqui O Adur dá pra ver que desde o começo ele tá em choque, né? Ele tá com medo Vamos fazer Nossa Nossa Nossa, ele foi Ele foi ousado Ele escreveu o zanela, mano Mano, a partir do momento que ele escreveu o zanela Na parte mais... Mais que dava pra ver do carro De novo Não sei lá Não dá pra acreditar isso Olha, com duas cores, mano Não dá pra acreditar o zanela Não sabe nem o nome do zanela Que tem dois zeros, velho Zanilo Eu chamo o zanela de zanilo Porque ele é louco esse moleque Nossa, mano Ué, é zoando você, mano Nossa, tá fudido pra sair aqui, mano Dá-lhe uma sarrada que você vai voar longe Vamos chegar pra cima, Bruno Com pressão Com pressão Tô puto vendo esse vídeo, mano Tô bugado Ó, a Duqueta agora, azul Nossa, essa daqui dá pra fazer piquijoninha Um monte de bolinha, né Nossa, é um monte de bolinha, mano Nossa, o carro do Luqueta ficou com um catapora, mano Parece que tá com um catapora Mano, faz isso assim, ó Vai lá Vai pra lá, ó Tudo... Ó, isso daqui é caro, né Não acho bom Não sei lá, velho Dá pra brincar, mano Ó o cara se organizar nela de novo Eu acho que ele tem que ser Mano, olha, do nada chegou Olha como o Londrina é louco Do nada chegou esse cara aqui Que faz, é, o rei do bafon, tá ligado Não acredito que ele vai pichar meu carro também, mano Será que ele é cúmplice dos caras, mano? Esses aí dela é muito bobas, ó Olha ele, sério? Caraca Mó surpresa, mano Vai, velho Esse é o bravo da segurinha Brincar com o vaso É, figurita Olha lá É É Mais um, por favor Sério Caraca Caraca Cara, é zé, mano É um cobrilhão, mano Ficou muito feliz, né Ele ficou muito feliz, né Tira isso da tela Ai, tá ficando puro Os caras não paravam, mano Os caras não tinham limite Não tinha Não tinha Tem limite Nossa, ele veio Mano, eu vou voltar pra Londrina agora, mano Fiquei com raiva de ver esse vídeo Quer ir comigo? Com pressão? É, mano Nossa, fiquei com raiva, mano Nossa, fiquei com muita raiva, mano Nossa, que Mano, eu acho que Eu vou voltar pra Londrina agora, mano Nossa, vocês tem que trolar um por um Olha, fizeram o segundo no YouTube Tem que ser um por um O que? Ginica Não Ginica Não Ingrave Ingrave Nossa senhora Olha, meio certinho, viu Tá, é A letra do adulto também não tá muito leitinho É, então Aqui Vou escrever shopping Mano, shopping Nossa Ela foi escrever pra lá que seu carro é da Shopping, mano Nossa Focou na ferida, mano Nossa, meu É um S diferenciado, tá ligado? É que é assim, né? Aham Escrevi um desculpa já, né? É, desculpa Aham, não Já vou escrever aqui, ó Desculpa Ei, pelo menos já pede desculpa, nego Já fala aí, perdão Entendeu? Nossa, não acredito Desculpa, tá ligado? Eu não fiz, mas eu não pedi desculpa Você desculpa, Bruno? Não, eu não desculpa Esse bagulho, você não tem noção, mano Mexeu com o brinquedinho do cara Mano, o bagulho tava muito pichado Muito Não era aquela pichadinha, sabe? Ah, vou dar umas zoadinhas Tô uma raspadinha ali, uma pichadinha Não Mano, foi o carro inteiro, cara É louco, mano, o bagulho Desculpa Ele pichou o carro inteiro e vai pedir desculpa 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 Perdão A gente é educado, neném, pelo menos Claro Dependendo de tudo Os caras burros picharam a própria camiseta também Exatamente Pô, isso aqui é um carro Barato É, pô É, lógico É o carro que faz É, nego É o carrinho popular É o carro popular, você viu? Nossa Nossa, olha o que os caras fez, mano Ah, Zé Tô puto, mano Não quero nem terminar esse vídeo Nego, gosta só que o carro, viado Já tá bom, já Olha aquele cara ali Nossa Olha o do meu irmão Parece uma catapora, tio Para, Zé Os caras não param, mano Não vou nem terminar esse vídeo Fiquei distrando agora Fiquei puto Puto Ó, rapaziada É o seguinte O vídeo vai terminando por aqui Por não No coco Puto da vida Lá nela, pessoal Aí, ó Se prepare, mano Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E aí, se vocês quiserem Mais vídeos reagindo Dessa forma assim, mano Reagindo mais no vídeo Que aparece moleque Comenta aqui embaixo E aí, sua rapaziada Falou E fui